Olá, estamos aqui de volta com o nosso curso. Agora vamos fechar. Lembra que eu disse que são oito regras de acentuação, né? E já vimos até a sétima. Você estudou comigo até a sétima. Agora você vai continuar comigo. Vamos para uma outra observação que fala sobre os acentos dos verbos crer, dar, ler e ver e derivados. Esses verbos não são mais acentuados. Vamos continuar, vamos lá. Atenção, novo acordo ortográfico. Não se acentua mais o primeiro E das formas verbais terminadas em E, dos verbos ler, ver, crer e dar. E seus derivados. Ou seja, são derivados também, por exemplo, o reler, que é derivado do ler. Vale também para esses verbos derivados. O descrer, que é derivado do crer. O rever, que é derivado do ver. Esses verbos ler, ver, crer e dar e seus derivados. O primeiro E não é mais acentuado. Eu não sei se você se lembra desses verbos, mas lá na escola nós decoramos esses verbos como credelever. Você se lembra disso? Nós chamávamos de credelever. Então caiu o acento do credelever. Que era um acento que também era inútil, sabe? Não é por isso que, inclusive, ele foi eliminado. Porque, sim, não há nenhuma diferença à presença desses acentos, porque eles apareciam nesse primeiro E, né? Com acento ou sem acento, você vai pronunciar da mesma maneira. A pronúncia é a mesma. Ou seja, você não precisa do acento para pronunciar corretamente. Bom, agora sim, vamos para a oitava regra, que são os acentos diferenciais. Bom, primeiro eu quero que você entenda o porquê desse nome diferenciais. Por que que eles são chamados assim? Diferenciais. Bom, os acentos são chamados diferenciais porque eles existem para estabelecer a diferenciação. Ou seja, eles existem para estabelecer a distinção entre duas palavras, que seriam iguais se não houvesse esse acento. Então é um acento que diferencia duas palavras. São três os acentos diferenciais. Vamos conhecê-los? Só existem três. O acento diferencial dos verbos ter, vir e derivados. Então, os verbos ter, vir e derivados, eles ganham um acento diferencial quando se está na terceira pessoa do plural do presente do indicativo. Então, a terceira pessoa do plural desses verbos terá acento. É o acento diferencial. Faz sentido isso? Sim, né? Por quê? Vamos pegar como exemplo o verbo ter. O que vale para o ter, vale para o vir, tá bom? Eu vou usar o ter como exemplo. O verbo ter no presente do indicativo, O singular é assim, ó. Ele tem. O plural é eles tem. Se não houvesse esse acento, então, essas formas de singular e plural seriam idênticas. É por isso que ele é chamado acento diferencial. Porque ele diferencia, entendeu? O singular do plural. Isso vale também para o verbo vir. O verbo vir no presente do indicativo é Ele vem. O plural vai ser eles vem. Com acento circunflexo. Esse é o acento diferencial. É o acento diferencial de número. A gente chama de acento diferencial de número Porque ele diferencia o singular do plural. Entendeu? Mas isso vale para o ter e vir E vale também para os derivados. Como assim derivados? Verbos que derivam desses verbos aí. Ter e vir. Eu vou tomar como exemplo o verbo reter. O verbo reter Ele é derivado do ter. Então, vamos tomá-lo como exemplo. Ele também, no plural, ele tem o acento diferencial. Por quê? Porque esse acento diferencia o singular do plural. No singular, esse verbo é assim, olha. Ele retém. No plural, ele fica assim, olha. Eles retém. Por quê? Pelo seguinte, olha. No singular, qual é a explicação para esse acento agudo aqui? A explicação, você viu comigo, é a regra geral. É aquela primeira regra que estudamos no vídeo anterior. Então, ele retém, esse retém aí é acentuado porque é uma oxítona terminada em EM. E aí foi o que você estudou comigo, não é? São acentuadas as oxítonas terminadas em A, E, O, E, M, E, N, S. Não é isso? Agora, no plural, por que esse acento aqui circunflexo? É um acento diferencial de número. Ele diferencia o singular do plural. Por isso, ele vem com esse acento circunflexo. Entendeu? Por isso que eu disse que esse acento diferencial aí, ele vale para os verbos ter, vir e derivados. Então, o verbo reter, ele é um derivado do ter e, por isso, ele veio com o acento circunflexo. Agora, um outro detalhe que eu queria que você percebesse, acho que ficou bem claro, mas eu vou repetir. No singular, o acento não é diferencial. O acento dos verbos ter, vir e derivados, o acento diferencial, ele é sempre do plural. Faz sentido isso? Pense comigo. Porque o plural foi a forma que nasceu depois. Primeiro vem o singular. Depois vem o plural. O do plural é que tem que fazer a diferenciação para o do singular. Por isso que o diferencial é sempre no plural. No singular, aquele acento agudo não era, então, diferencial. Ele tinha a justificativa que você aprendeu comigo lá na regra geral. Você entendeu? Vou te dar só mais um exemplo para ficar bem claro isso, porque isso cai muito em concurso. Vou pegar um outro verbo derivado. O verbo advir. O advir é derivado do vir. Não é isso? Então, como é que fica o advir no presente do indicativo? No singular, é o mesmo raciocínio do reter. Ele advém. Com acento agudo. Por que com acento agudo? No plural é que virá o acento diferencial. eles advém. Que é o acento circunflexo. É o acento diferencial. Que existe, então, para fazer a distinção entre essas duas formas que seriam iguais. ele aparece para diferenciar. Por isso, ele é chamado assim, diferencial. Ficou claro isso agora para você? Acho que ficou bom, né? Bom, então, vamos voltar ali para a nossa última regra. Vem comigo. Vamos lá. Estamos na última regra. E você acabou de ver que os verbos ter, vir e derivados, então, eles têm um acento diferencial na terceira pessoa do plural. O que mais existe de acento diferencial? Vamos lá. Vamos conhecer. Um outro acento diferencial é o acento do verbo POR. O verbo POR, ele recebe acento diferencial por quê? Para fazer a distinção entre a preposição POR. POR verbo tem acento. para não se confundir com a preposição POR. Tá bom? Então, esse é um acento diferencial. E o outro acento, o último acento, só existem três acentos diferenciais, esse é o terceiro, é o acento do PODER no pretérito perfeito. Ele PODE. O pretérito perfeito do verbo PODER tem acento. Ele PODE. PODE. Por que esse acento? Para fazer a distinção com o presente do indicativo. Então, esse acento estabelece essa diferenciação. Se não fosse esse acento, as formas seriam iguais. Entendeu? Agora, eu disse para você lá no outro vídeo, assim que começamos a aula, o novo acordo ortográfico, ele veio, facilita muito a vida da gente. Para você ter uma ideia, existiam outros acentos diferenciais que caíram. Então, assim, por exemplo, acentos diferenciais que caíram. Isso vai servir como curiosidade. Eu digo curiosidade porque você não tem que mais decorar isso, porque essas palavras que eu vou colocar aqui não são mais acentuadas. ou seja, eram acentos diferenciais que existiam e com o novo acordo ortográfico eles não existem mais. Um que muitas pessoas lamentaram quando foi abolido é o verbo para. Ele para o carro. Então, se você não sabia, é bom anotar. Esse verbo no presente do indicativo, ele para, ele tinha acento, era um acento diferencial, que fazia distinção entre a preposição para. Por quê? Porque existe também a preposição para, né? Esse aqui, eu faço questão de explicar direitinho e fixar, reafirmar que esse acento caiu. Era um acento diferencial, mas agora ele foi abolido. Então, como é que você vai escrever uma frase agora? você vai escrever assim, quer ver? Olha que estranho que fica, mas tem que ser desse jeito, olha. Ele para para ver a linda flor. ele para para ver a linda flor. Antes, esse aqui que é o verbo, tinha acento. Agora, não tem mais. Muitas discussões aconteceram em virtude do novo acordo ortográfico. Muita gente ouve muitas críticas ao novo acordo ortográfico e uma delas dizia a respeito a isso aí. Muita gente ficou inconformada desse para não ter mais acento. Mas sabe o que acontece? Realmente, e os gramáticos explicam desse jeito, eles explicam que realmente esse acento não é necessário. Por quê? Porque quando você lê, apesar de soar estranho, você não deixa de entender o que está escrito, não é mesmo? Então, assim, soa mal, mas fica claro. dá para ver que o primeiro é verbo e que o segundo é preposição. Então, a justificativa é essa. Eles justificam dizendo que é um acento desnecessário. Ele para para ver a linda flor. Outros acentos diferenciais que foram abolidos, eu nem sei se você sabe que essas palavras eram acentuadas, mas, por exemplo, pera, a fruta, pera, não tem mais acento. Polo, de polo norte, polo sul, também não tem mais acento. Então, na verdade, muita gente, eu até comentei isso já, muita gente fala assim, ah, que bom que foi abolido porque eu nem sabia que tinha acento. Então, esses eram chamados acentos diferenciais e que já não existem mais. Então, assim, pera, então, pera era uma loucura, sabe por quê? Pera, a fruta, só tinha acento quando era singular, no plural não tinha acento. agora é sem acento, tá? Então, esses acentos foram abolidos. Mas eles não vão perguntar mais isso em prova porque, repito, se foram abolidos, não interessa mais, tá bom? Um outro detalhe que eu queria comentar aqui com você antes de entrarmos nas questões que eu acho que muita gente se enrola e eu queria que isso não acontecesse com você, para fechar os acentos diferenciais, então, você aprendeu comigo agora os acentos diferenciais, não foi? Para fechá-los, cuidado, não confunda o acento dos verbos ter e vir, que é o acento diferencial de plural, não confunda esse acento circunflexo, esse continua a existir, não confunda com o acento do ler, ver, crer e dar. Então, olha só, lêem, vêem, eu vou colocar com o acento para mostrar que saiu, crêem, não tem mais acento. É diferente de eles têm, eles contêm, eles provém. Os verbos ter, vir e derivados, ó, provir, que é derivado de vir, esses verbos eles têm acento. É o chamado acento diferencial de plural. Esses continuam com acento, entendeu? Estou falando isso porque muita gente confunde. Ah, o crer tem acento? Não, não mais. O ter tem acento? Tem, porque é tem, não é tem. Caiu o acento desse duplo e, crêem, dêem, lêem, aí sim perdeu o acento, mas ter, vir, não. Entendido? Então, fechamos. O que que você aprendeu comigo até aqui? Vamos resumir? Você aprendeu que são oito regras de acentuação. Então, resumindo. Oxítonas terminadas em A, E, O, em seguidas ou não de S paroxítonas, paroxítonas, que são todas exceto aquelas com as terminações das oxítonas. Então, foi aquilo que vimos, né? Você memoriza o contrário para as oxítonas, você memoriza o contrário para as paroxítonas. Para o paroxítonas, todas são acentuadas, aí todas serão depois os monossílabos tônicos que você memorizou, que é uma regra muito parecida com a regra das oxítonas, só não entra o final a M. Então, são acentuados os monossílabos tônicos terminados em A, E, O, seguidos ou não de S. Depois, os ditongos abertos EL, EI, EOI, no final da palavra, porque aí nós vimos que se vier no meio, ou seja, nas paroxítonas, esses ditongos abertos não são acentuados. A regra número 6, paroxítonas em ditongo serão acentuadas, né? Então, são acentuadas todas as paroxítonas terminadas em ditongo. lembrando que aquelas terminadas em ditongo crescente são consideradas proparoxítonas, lembra? E a regra número 7, que é o I, I e U, quando for a segunda vogal do hiato, se vier sozinho ou com S. Não pode vir com outra letra sem ser o S na mesma sílaba e não pode vir com NH na sílaba seguinte. E a oitava regra são os acentos diferenciais. os acentos diferenciais, se aprendeu que são três, ter, vir e derivados, o verbo por e o pôde. Então, são os acentos diferenciais aí, lembrando que os acentos diferenciais, esses três casos aí, é sempre um acento circunflexo, sempre circunflexo, tá? É fácil memorizar assim. Tudo bem? Agora sim, agora eu fico tranquila, você já aprendeu. O que que eu quero? eu quero, vamos aí para a reta final. Eu coloquei para você um exercício desafio. Neste exercício, o que que você vai fazer? Diante de cada uma dessa, desse par aí de palavras, somente uma delas estará correta. Então, em cada par de palavras, só uma estará correta quanto o acento, a outra estará errada. Você vai marcar a correta e deixar sem marcar aquela que estiver errada. Vamos lá? Então, à medida que você for fazendo esse exercício agora, no final, comigo, você vai pensar o seguinte, sempre, né? Quando você for fazer o exercício, você vai pensar em justificar o acento. Agora, você não usa mais o acento só por intuição, sexto sentido. Agora, você sabe explicar o acento. Então, vamos lá? Primeira, letra A. Itaipu tem acento? Não. Na letra A, a correta é Icaraí. Por que Icaraí está certo? Bom, Icaraí está certo porque esse I é a segunda vogal do hiato. É tônico e vem sozinho. Por isso, é acentuado. Agora, por que Itaipu não tem acento? Por que está errado isso? Tem que vir sem acento. Porque é uma oxítona terminada em U. O que nós aprendemos? Nós aprendemos que são acentuadas todas as oxítonas terminadas em A, E, O, em seguidas ou não de S. Essa aí não é nenhum desses casos. Por isso, não pode vir acentuado. Tá já marcamos a correta. B, qual delas está correta? Já vimos, é o verbo por. Por é a forma correta. Tem acento? Tem, esse acento é o acento diferencial. Para, não tem mais acento. Você já viu comigo, por que? não leva acento, porque era um acento diferencial que existia, agora não existe mais. Não há motivo, não há como manter esse acento, nem se formos pensar nas regras gerais, porque se você for ver, para é uma paroxítona terminada em A. Então, não há mesmo como essa palavra ter acento, continuar com acento, porque pelas regras gerais, o que você aprendeu? São acentuadas as paroxítonas terminadas em A, E, O, em, ENS. Não, são acentuadas todas, exceto as terminadas em A, O, em, ENS. Não foi isso? Você aprendeu que a regra das paroxítonas é o contrário das oxítonas? Então, não há como manter esse acento do para. Ele era um acento diferencial que existia, mas que caiu e que não pôde ser mantido pelas regras gerais também. Então, já marcamos a correta na letra B. Letra C. A letra C, a correta é eu traí. Por que que traí está certo? Por que que traí tem que ter acento? Esse I é a segunda vogal do hiato. Quando I ou for a segunda vogal do hiato for tônico, vier sozinho ou com S, receberá acento. Por que que isso aqui está errado? Gratuito. Primeiro, porque não se fala assim. A pronúncia correta não é gratuito. É gratuito. Então, esse I não forma um hiato, ele forma um ditongo com a vogal anterior. Então, deixa eu só colocar aqui e separar as sílabas para você ver. Olha, gratuito. acento. Então, esse, não há por que acentuar esse I, ele não é hiato, não é a segunda vogal de hiato como é entrar i, entendeu? Letra D, qual é a forma correta? A forma correta é eles pro, vem. Vem. Essa é a forma correta. O verbo vir, lembra? Ter, vir e derivados na terceira pessoa do plural são acentuados. É o verbo vir na terceira pessoa do plural, eles provém. E enjoo não tem mais acento porque esse acento caiu. O primeiro o de perdoa, enjoo, abençoo, esse primeiro o não leva mais acento. Isso depois do novo acordo ortográfico, lembra? Próxima. Eles prevêem. Eles prevêem. Esse prevêem aí esse E não é mais acentuado, lembra? Era o credelever. Então, tá errado. A forma correta é ele prevê. Prevê é acentuado porque é uma oxítona terminada em E. Entendeu? Eles prevêem não tem mais acento porque o prever é derivado do ver e aquele acento do credelever não existe mais. Por isso, a forma correta é a segunda. Eu apoio está errado. O certo é o apoio sem acento. Por que apoio não tem acento? Por que esse ditongo aberto aqui? É um ditongo aberto que está no meio da palavra. Lembra que nós vimos que esses ditongos abertos só são acentuados agora quando eles vêm no final? Por isso que caiu o acento de ideia e é por isso que caiu também o acento de apoio. Então, está errada. Letra g ele detém é a forma correta. Por que que detém tem acento agudo? Oxítona terminada em e m essa é a explicação. Então, essa é a forma correta. Não existe eles detém é o verbo no plural não é assim com dois e no plural ele detém é o singular o plural é eles detém com acento circunflexo diferencial que nós estudamos é aquele acento do plural. Então, o certo é um e só com acento e na letra h eu já comentei isso com você pera não tem mais acento caiu o acento a forma correta é pôneis por que que pôneis tem acento? F simples é uma paroxítona terminada em ditongo lembra? São acentuadas as paroxítonas terminadas em ditongo essa é a explicação por isso essa é a forma correta ficamos por aqui em acentuação gráfica vamos em frente aqui com o nosso curso no próximo vídeo mais um assunto que é patrimônio verdadeiro patrimônio pra você que se prepara aí para os grandes concursos do Brasil volto já com muito mais pra você até já